Essa guerra que a gente enfrenta, por incrível que pareça, isso é bom para o Brasil, porque a gente é um país exportador. Óbvio que pode ter um efeito inflacionário, mas vai entrar mais dólares do que vai sair do Brasil. Já está acontecendo isso. A balança comercial brasileira no passado bateu recorde. A exportação per capita do Brasil foi mais do que a China. Acho que essa é a conta que eu fiz. Ou pelo menos a balança comercial per capita do Brasil foi melhor que a da China. Não estou dizendo que nós brasileiros somos mais produtivos. Estou dizendo que a gente deu sorte que as commodities estão de novo na moda, estão valorizadas e o Brasil produz muito bem isso daí.